Quando o tigre viu que estava em desvantagem, disse que se não entregassem o menino, mataria toda a matilha e saiu irritado. Diante da ameaça do tigre, o lobo fugiu e os outros se recusaram a acolher o menino, com medo de serem mortos. Os únicos que concordaram em cuidar do menino foram o grande lobo e a pantera, que trouxe um pedaço de comida para salvar a vida do menino. Mas a decisão estava nas mãos do rei lobo, e diante de todos os argumentos dos lobos, o rei lobo hesitou, mas decidiu enviar seus homens para cuidar do menino, e o nomeou Dacen. Dezesseis anos depois, Dacen cresceu, e a pantera se tornou sua melhor companheira, e o ensinou a caçar. Até que um dia, o tigre apareceu na água.